No vídeo de hoje eu vou falar pra você os grandes impactos que acontecem na sua vida por causa da separação, pra que você tenha clareza e consiga começar a reverter o jogo. Eu sei que a gente fica muito ansioso, ansiosa, somente pra querer saber o que acontece do outro lado, o que ele pensa, o que ela pensa, o que eles estão fazendo, trocou a foto, não trocou a foto, resolveu alguma coisa ou não, tá dando sinal ou não, mas existem coisas importantes que você tem que entender nos impactos na sua vida, o que vai influenciar nas suas oportunidades de ter a pessoa de volta. Eu sou o Luciano Castro, eu te ajudo a atrair o seu marido e a sua esposa de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e não esqueça, aciona o sininho pra você poder ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Lembrando que isso acontece todos os dias. Primeiro ponto, a gente tem que entender algo realmente interessante. E é natural até, se você parar pra pensar. No momento da separação, tem uma chave que vira na nossa cabeça, tanto na do ex, ou da ex, como na nossa. Mas eu quero falar primeiro dessa chave que vira na nossa cabeça. Na maioria das pessoas, isso acontece porque o interessante é que começamos a pensar que muitas das insatisfações, ou mesmo reclamações, que a outra pessoa fazia, começam a fazer sentido. E aqui eu quero que você, nesse primeiro momento, comece a abrir a sua mente. Porque muitas vezes a nossa dor e o nosso sofrimento nos coloca num processo totalmente na defensiva. Ele não permite que a gente escute coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas chegam pra mim e falam Mas lembre-se, eu quero apenas agora que você comece a olhar com essa parte como a grande maioria massacradora acaba tendo essa virada de chave. Porque começamos a pensar que muitas das insatisfações, ou mesmo reclamações, que a outra pessoa fazia, começam a fazer sentido. Então entenda, isso acontece porque nós estamos naquele momento da dor e do sofrimento, mais abertos a entender o que aconteceu, a compreender o processo. Porque como a gente deseja salvar o casamento, salvar a família, a gente começa até mesmo a cogitar e falar assim Será que tem algo que eu preciso mudar? Será que tem algo que eu preciso prestar atenção no que aconteceu? Será que realmente eu sou 100% certa na relação? E você vai naturalmente descobrir que não. Até porque a relação sim, tem os dois lados. Ele ou ela e você. Então você tem que entender que da sua parte, se você falar Eu não errei nada, você vai ter um grande problema. Porque você vai paralisar em relação às possibilidades que você pode mudar a percepção da outra pessoa. Você vai ficar apenas esperando a outra pessoa um dia perceber que errou. Ou pior, você vai querer provar para a pessoa que ela errou convencendo, jogando na cara, mostrando, falando e assim por diante, atacando a pessoa. E uma coisa eu posso te dizer, ter esse tipo de comportamento não vai te ajudar em absolutamente nada. Você somente vai desovar uma grande de uma raiva e uma frustração. Só que pior, do jeito errado e principalmente para a pessoa errada. O outro ponto que eu quero que vocês entendam é que passamos a experimentar o que é aquela vida sem a outra pessoa do nosso lado. Só que aqui tem um ponto interessante que eu quero que você entenda. Porque a outra pessoa também está experimentando esse tipo de cenário. Por mais que eles tenham decidido ir embora, essa questão da quebra do processo acontece para todos. Porque afinal de contas, nós somos pessoas, nós somos seres de hábitos que estamos acostumados a viver com um certo ritual. até mesmo para aquelas coisas do tipo nossa, hoje aconteceu uma coisa legal e eu quero compartilhar. Isso é uma necessidade nossa. A gente tem aquele hábito de compartilhar com a pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que está perto da gente de alguma forma. E isso tudo, para ele ou para ela, também foi quebrado dentro dessa situação da decisão que eles tomaram em não querer estar mais ao seu lado. Entenda uma coisa. E aqui é um ponto interessante. Gente, toda separação, todo divórcio, o ser humano tem a tendência a dar valor para duas coisas principalmente. A primeira delas é aquilo que nós não possuímos mais. E o que nós não possuímos está exatamente o cenário do divórcio e da separação. É o cenário onde você percebe que não tem mais aquela pessoa, aquela relação e até mesmo aqueles planos que você tinha no futuro. E você, de repente, estava sendo engolida pela rotina do dia a dia, acreditando que você estava fazendo o melhor para ela ou para ele, até mesmo pela sua dedicação, talvez, no trabalho, para os filhos, e não percebeu que alguma coisa estava fora dos eixos. E como eu disse no começo da nossa live, que não é live, da nossa aula aqui, do nosso vídeo, nós vamos começar a prestar atenção que existiam coisas que já estavam sendo sinalizadas. Então, a primeira coisa que a gente tende a dar valor é o que não possuímos mais, ou seja, o passado. E aquilo que nós perdemos, de fato, o que nós perdemos acontece algo mágico nesse momento. Porque quando você percebe, bom, eu não tenho mais a relação. Então, cara, eu valorizo a relação. Então, quando eu falo não possuímos, significa que nós passamos, nós humanos, passamos a valorizar aquilo que eu não tenho mais. Só que quando eu perco algo que eu tinha, parece a mesma coisa, mas não é. Porque quando eu falo eu perdi algo que eu tinha, eu tenho a possibilidade de ter de volta. E aqui acontece algo mágico. Você, no caso, passa de fato a buscar que faça de você uma pessoa melhor, mais evoluída, que encontre as respostas. Por isso você está, por exemplo, aqui nesse momento, nesse vídeo agora, ouvindo as minhas lives e os meus conteúdos. Porque você percebeu que algo que é muito importante e você perdeu, em vez da relação, estou falando de todo o contexto de um plano, fez você também buscar respostas, se desenvolver, entender. Talvez você tenha ido buscar as respostas para saber o que fazer, o que falar, o que dizer em relação a convencer outra pessoa. E se você quer no meu conteúdo, talvez você esteja com uma consciência um pouco maior de que não é só o que eu falo ou o que eu faço ou o que eu convenço, mas quem eu me torno, quem eu sou, o que eu, de fato, vou olhar no espelho e valorizar ou não. Qual a percepção que eu estou tendo em relação à percepção dele ou dela sobre mim, na verdade. Percebe? E isso daí faz com que você verdadeiramente seja uma pessoa diferente. Muitas pessoas, um outro evento que pode acontecer é a pessoa mergulhar no vitimismo. Naquele momento, falar por que comigo? Por que isso está acontecendo? Não é justo? Ele foi ingrato? Ela foi ingrata? Isso não deveria estar acontecendo? Eu dediquei minha vida? E assim por diante. Eu até entendo que muitas vezes essas situações, eu não conheço a sua história naturalmente, mas essas situações muitas vezes são verdade. Mas a pergunta é, ficar nessa vibração, nessa frequência de reclamação, de vitimismo, de inferioridade, de injustiça, verdadeiramente, o que isso vai te ajudar a resolver o problema? Você quer obrigar a outra pessoa a reconhecer? Não funciona dessa forma. A verdade é que nós, sim, podemos transformar as nossas vidas e de uma forma muito rápida. Então veja, um dos grandes impactos que eu quero trazer para você é que você vai acabar caindo nessa bifurcação. Será que você vai virar um protagonista e vai, de fato, enxergar, melhorar, evoluir e ser uma peça indispensável na vida dele ou dela? Ou será que você vai cair na outra vertente do vitimismo, da injustiça, do não tem mais jeito, da reclamação, de querer buscar soluções aonde não tem, querer buscar respostas com pessoas que não são qualificadas? Percebe? Isso tudo acaba sendo um reflexo do que está dentro de nós mesmos. Então veja, o que de fato é importante? Se a sua família é importante, se a sua família é a prioridade para você, está na hora de você verdadeiramente acessar aquilo que de fato vai resolver. Acesse essa chave do o que perdemos, mas que ative em você a vontade de ser uma pessoa diferente. Esse impacto não vai mudar apenas a questão para a sua relação, mas isso provavelmente vai fazer você contar uma nova história de vida e a outra pessoa vai ficar desesperada de estar ao seu lado para poder desfrutar dessa nova história. Tudo isso, existe método, existe sequência. Eu compartilho muito isso nos meus eventos gratuitos. Aliás, se você quiser participar de um dos meus eventos gratuitos ou estar nas minhas lives quando eu faço, entre no canal, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, entre no canal do Telegram, para que você possa ser notificado e ter conteúdos também exclusivos lá dentro com todas as informações para que você vá para o próximo nível e consiga reverter esse cenário da separação-divórcio de uma vez por todas e não viva mais aventuras. Compartilhe com quem precisa e eu te vejo no próximo vídeo.